A justiça decretou a prisão preventiva do procurador do município de Registro, no interior paulista, que foi flagrado espancando a própria chefe. A agressão aconteceu porque a vítima, que é procuradora-geral da cidade, pretendia abrir um processo disciplinar contra o colega. Indignação, né? Indignação por ter sido humilhada, menosprezada, ferida, maltratada. O olho roxo é uma das marcas da violência sofrida pela doutora Gabriela. Nesta quarta-feira, ela prestou um novo depoimento à polícia. Estou mostrando o meu rosto aqui, em solidariedade, né? Porque eu sei que muitas mulheres sofrem esse tipo de abuso, de violência, e não tem essa mesma atenção que eu estou tendo agora, esse mesmo amparo. A doutora Gabriela foi espancada pelo procurador Demetrios Oliveira de Macedo, subordinado a ela. Segundo outros servidores, ele não tratava bem as mulheres com as quais dividiu o espaço de trabalho. Durante um ano, Tainan sofreu calada, até que resolveu denunciá-lo. Ele não escondia o descontentamento dele de trabalhar com mulheres, e principalmente ser chefiado por uma. Tainan compartilhou com a chefe o medo que sentia, e no dia que Demetrios foi avisado de que um processo disciplinar seria aberto, reagiu com violência. Esta é a sala de trabalho da doutora Gabriela, procuradora-geral do município de Registro, cargo que ela assumiu em novembro do ano passado. A fechadura da porta aqui da sala foi trocada por questões de segurança. Era segunda-feira, fim do expediente, a doutora Gabriela estava indo embora para casa, quando exatamente aqui começou a ser agredida pelo colega de trabalho, o também procurador Demetrios. Ela estava saindo para ir embora, e ele pegou e deu uma cotovelada, inicialmente, que não aparece no vídeo, que não aparece no vídeo essa cotovelada, e ela acabou caindo, caindo atrás da porta. Em apoio à doutora Gabriela, dezenas de mulheres fizeram uma manifestação. Bateu em uma, bateu em todas. Apanhou uma, apanhou todas. Nós estamos juntas, todas juntas e reunidas para poder conseguir tirar essa violência de homem batendo em mulher. A gente tentou entrar em contato com o Demetrios, mas, como se vê, ele não atende o telefone. A polícia havia decidido não prender o agressor, porque entendeu que não havia flagrante. Mas voltou atrás e pediu a prisão preventiva do procurador. E como prefeito, já tomei a providência que me cabe neste momento, suspender preventivamente, sem vencimentos, por 30 dias, indiciado, para que o caso possa se converter no processo administrativo. Doutora Gabriela pretende voltar a trabalhar de casa nesta quinta-feira. Ela espera que a justiça, da qual é servidora, seja feita. Não é justo que eu fique presa na minha casa, que eu fique sem ter condições de trabalhar, de sair sozinha na rua, de fazer um mercado, uma feira, com medo de encontrar ele na rua. Não é justo que eu fique presa na rua, de fazer um mercado, uma feira, com medo de encontrar ele na rua.